Ora, estou aqui na freguesia de São Bento, mais concretamente no lugar do Pico Redondo, em que a rua está muitíssimo bem decorada para a procissão de Nossa Senhora de Fátima. Mas, o tempo não está seguro e não sei o que é que vai acontecer. De qualquer maneira, é uma pena, não sei, a procissão de Nossa Senhora de Fátima, porque o que esta gente trabalhou, que vai, todos estes tapetes vão aqui da zona do cruzamento, aqui com a Grota Funda, aqui do Pico Redondo, até lá abaixo ao reguinho, não é? É uma extensão muito grande de tapetes, sem qualquer falha, não é? E está muito bonito e não só. Portanto, tem umas bandeirinhas, está tudo com bandeirinhas, não é? E realmente, Oxalá, que isto seria o visto tudo. Olhem só para isto, para estas bandeirinhas todas que vão aqui, de lado a lado da rua. Olha a extensão do tapete que vai para aqui abaixo, que vai até lá abaixo ao reguinho. Então, vamos lá. Está aqui um altarinho, Nossa Senhora Fátima, com a imagem, portanto vai ser aqui neste local que a procissão se vai virar ao contrário, ela vem até aqui e depois vira-se aqui. Obrigado.